Olá a todos e bem-vindos ao episódio 78 do Made of Things, da versão podcast do Made of Things. Eu sou o António Maria Correia, sou o vosso apresentador e já não estava aqui no iTunes há muito tempo. Acho que há uns bons 4 a 5 meses. Este episódio tem como convidado o Luís Ferreira, que é o diretor artístico do festival Bons Sons em Sem Soldos, que acontece ali em Tomar. Acontece que Tomar está a ser este fim de semana completamente, não diria completamente, obviamente que não é completamente, mas a zona está a ser, pelo menos grande parte da zona está a ser afetada por aquele drama, aquela tragédia absoluta, que são os fogos de verão em Portugal. Uma coisa que acontece um bocadinho por todo o mundo, mas em particular nos países que aquecem muito, e que têm muita prestação como nós e a Califórnia, que têm um tempo parecido com o nosso. Pronto, não tenho que estar a explicar. Ah, fantástico! Estou a receber notificações no telefone, muito profissional. Mas, fantástico, que é mesmo uma coisa que nunca acontece. Eu explico-vos, olhem, o que acontece isto é que eu tenho um telefone novo e o telefone manda notificações, já passámos aqui de um assunto extremamente sério para um assunto que é muito brosaico, mas pronto. O telefone tem notificações e eu não consigo perceber como é que consigo pô-lo no silêncio e a vibrar ao mesmo tempo. Que é uma coisa que num iPhone acontece. Não acontece porque, simplesmente, é muito simples. Passa o telefone no silêncio e ele vibra se nós quisermos, se tivermos a sua opção. Não. Este ainda não percebi. Pronto, é altamente configurável, mas pronto. Mas não consigo perceber. De qualquer forma, estava a falar dos incêndios. Espero que corra tudo bem. Espero que não haja gente... Eu conheço muita gente afetada por... Cuja família, pelo menos, foi afetada em anos passados com os incêndios e espero que, mesmo o próprio festival, espero que seja tudo bem com toda a gente. Quem estiver a ouvir, espero que não seja afetado por isto. E as pessoas que foram afetadas por isto, espero que tenham... Vão os meus desejos de rápida recuperação do que, eventualmente, perderam. Se é que perderam alguma coisa, espero que não tenham perdido nada, aliás. Desejo de não terem perdido nada de valor, pelo menos. E espero que, pronto, que corra... Que recuperem. E espero também que o festival não seja afetado. O próprio Festival de Bonchon, que acontece precisamente ali na zona de Tomar, não seja muito afetado e que, precisamente, por este fenómeno horrível, no fundo. Bom, queria dizer-vos também, eu falei com o Luís Ferreira já aqui há uns tempos e ele é muito... falou-me do cartaz, falou-me do festival. Eu nunca fui ao Festival de Bonchons, não tenho alguma ideia de como é que é, mas este episódio serve principalmente para descobrirmos como... Este episódio do Made of Things, claro... Serve principalmente para descobrirmos coisas acerca do Festival de Bonchons para quem nunca foi. E se já foram ao Bonchons, pelo menos podem ver se as palavras do Luís Ferreira se confirmam, vá, pronto, podem fazer este pequeno teste, depois podem pedir-lhes indicações, coitado, não façam isso. Pronto, mas de qualquer das formas, foi uma conversão muito agradável, fui muito bem recebido, fomos o Made of Things, tanto eu como a Nonô, fomos muito bem recebidos em sem soldos, extremamente simpáticos, extremamente afáveis, a vila ser evidentemente um local muito plácido, muito com bom tempo, com excelente comida, com pessoas que estavam a ser extremamente simpáticas, portanto, bonito o local, portanto, e aquilo ali na zona de tomar, na grande zona de tomar, digamos assim, mas na tomar alargada, chamemos-lhe assim. Pronto, e este festival vai acontecer de 8 a 11 de Agosto, e é já para a semana, ou esta semana, depende de como vocês estiverem a ver a semana, e se começa a vossa semana, começa ao domingo, mas o domingo é o sétimo dia, não é o primeiro, portanto, não percebo isso. Muito bem, porque somos muito católicos, mas pronto, há vários festivais este fim de semana, ou esta semana em Portugal. Temos o Neopop, temos, além do Sem Soldos, além do... Ai, contigo, às vezes, o Festival de Sem Soldos, mas não. Além do Bons Sons, temos o Neopop, temos o Mel Sudoeste, que é enorme, temos o Sonic Blast, temos o Vagos, e nós queríamos ir a todos, mas não sei se já falei de Sonic Blast, falei de Sonic Blast, foi há um minuto. Portanto, temos, só neste final de semana, vamos ter Bons Sons, Mel Sudoeste, Neopop, Sonic Blast e Vagos. Portanto, é um absoluto disparate, eu não sei se não há mais disparate de quantidade de eventos, eu não sei se existem... O que é que eu estou a fazer? Isto é só barulhos hoje, isto é extremamente esquisito, eu não percebo como é que... Eu costumo fazer isto num sítio isolado, mas hoje estou... São portas arranjeiras, notificações de telefone, sou eu que não acerto as datas... Bom, enfim, isto tem sido... Já foi falta de prática, já não faz isto há uns meses. Portanto, é falta de prática a fazer o podcast Made of Things. Portanto, devo dizer também que vamos ter mais episódios agora a seguir, eu não tenho publicado muito... Nós não nos temos focado muito no Made of Things versão podcast, apesar de termos bastantes bons seguidores na subscrição do iTunes, no feed do iTunes, do podcast e da versão podcast, portanto, nós temos focado mais na versão vídeo do Made of Things e em outros projetos paralelos que nós temos associados, portanto, há aqui um alargamento de marca do Made of Things que exige muito trabalho e muita dedicação, e então, dentro do possível, dentro das nossas condições de saúde. Portanto, o podcast tem ficado um bocadinho para trás, o que não é justo para as pessoas que gostam só de ouvir. Portanto, falámos por causa deste motivo do Festival Bom Sons ao qual nunca fomos, vamos ver se conseguimos ir, ainda não confirmámos ainda se conseguimos fisicamente estar lá, mas teríamos todo o gosto em ir, e tivemos todo o gosto em falar com o Luís Ferreira, diretor artístico do Festival, e espero que vocês tenham todo o gosto em ouvir a conversa também, porque é muito agradável e vão descobrir mais coisas, certamente, acerca do Bom Sons que já sabiam anteriormente. Portanto, fiquem bem e até muito breve. Eu nunca estive no Bom Sons, já é a primeira vez que venho, já sei que são 10 anos, já devia ter vindo, e peço desculpa por não ter vindo, sei que nunca vim, mas aquilo que percebo, quero dizer, aquilo que eu percebo deste Festival é que, mesmo nunca tendo vindo, vivo um grande espírito aqui desta zona de sensores e tomar, não é? Vive muito aqui, respira-se muito o sítio, não é? E as pessoas, não é? Deixa-me só fazer uma pequena ressalva, 13 anos, 10 edições, portanto... Ah, desculpa. Não, não, não vou. Só para não retirarmos os 3 anos, foram essenciais para a manutenção deste Festival. Com certeza, com certeza, claro. Não, porque nós inicialmente éramos bienal, então daí é o desfazamento entre o número de anos e o número de edições. Ok, ok. Desculpa-me 10 anos, desculpa. Não, não há problema. A questão do Festival, o Festival é a aldeia, não é? Portanto, ele é vivo e nesta lógica de paisagem humanizada, que é o território, portanto, que é a aldeia, portanto, que marca e limita o Festival, e que lhe dá uma identidade serpenteante de descoberta da aldeia, ao mesmo tempo que é uma descoberta da programação, que os palcos são espalhados pelo núcleo duro da aldeia. E depois é feito pelas pessoas, portanto, eu sou de Censoulos, boa parte da equipa, grande parte da equipa é de Censoulos, a comunidade toda envolve-se, portanto, que nós envolvemos na criação, pensamento, programação, técnica, comunicação, produção, acolhimento do Festival, portanto, o Bons Sons é a aldeia. Só que é uma aldeia especial durante estes dias, que marca geneticamente a nossa dinâmica o ano inteiro, mas que nestes dias é uma aldeia festiva, bem vestida, para receber o Festival, e há valência de pessoas que nos procuram. E como é que recebem? Além de serem ótima comida e ótima vida? Recebem-nos muito bem, porque é muito diferente. E teria uma simpatia, com certeza, não é? Daquilo que eu preciso. Sem dúvida, porque é a questão do sentimento de pertença e sentir-se que isto é teu, e estás a vender uma cerveja e não seres um menino, nada contra esses meninos ou meninas, que estão a ativar uma marca, mas são pessoas, efetivamente, que estão juniamente felizes por estares cá, porque o estares cá é um sinal também de sucesso, do festival e de reconhecimento de um trabalho anual e, de repente, a coisa vai funcionar. E, de repente, dizer que a filha trabalha nos camarins e que a mulher está a ajudar não sei onde e que o ano passado aconteceu não sei o quê e, de repente, tens uma leitura de algum sentido. Então, no fundo, as pessoas acolhem-te com sentido. E isso é uma coisa muito especial. E, de repente, transforma-se em solos numa lógica de máquina do tempo e do espaço, em que a aldeia é pequena, mas fica muito maior durante o festival, mesmo com muito mais gente, e o tempo tem uma cadência diferente. Parece que há tempo para tudo. Que é uma coisa, pronto, que há muita gente que procura, imagino que também nesta altura do ano, não é? Quando for início de agosto, pessoas que queiram... Eu estava a ver a apresentação e estava a pensar isto é ótimo para quem queira viver num tempo suspenso, digamos assim. É, porque ainda, infelizmente, é um oásis, não é? Portanto, vai mudando, vai... Porque estas coisas demoram um bocadinho de tempo, demoram a entrar, a infiltrar-se no território, não é? E o Bons Sons foi uma utopia criada, agora já era uma utopia, porque já está a transformar em muito a dinâmica da aldeia. É uma inspiração para muitas outras e para muitos outros territórios. Provou muita coisa, provou que era possível fazer um festival de música portuguesa, coisa que hoje parece banal, mas que grande coisa, não é? Pois, mas não era. Há 13 anos não era. Posso-vos dizer que não era. Eu sei que já cá andava. Sim, e isso mudou muito. Sempre andei, sempre andei. E isso mudou muito. E então, acho que é essa alquimia, acho que é um processo mais alquimia do que utopia, e consegue transformar muitas coisas boas, porque há um discurso aglutinador, o público vem com um sentido, as pessoas recebem com um sentido, e os músicos e os artistas em geral vêm também com um sentido. Então é nesta convergência de sentidos e de generosidades, porque não é qualquer aldeia que se fecha para abrir e para receber milhares de pessoas, portanto é nesta relação de interesses e de boas vontades que se consegue fazer este ponto. E num ano, não, num período em que o discurso é sempre de ódio, de ressabiamento, as redes sociais, vamos sempre já para um ataque, para um debate de guerrilha, sem poucas margens de tolerância e de empatia. Já temos equipas antes de discutirmos? Aqui temos uma fila, nunca é um transtorno, uma fila é uma oportunidade de diálogo e de conhecimento de pessoas. Portanto, é nesse princípio que a coisa é feita. Falaste da transformação da aldeia, como é que a aldeia se tem vindo a transformar? E são basicamente aspectos positivos, sempre, não? Não, são sempre aspectos positivos. Nada é, obviamente, mas sempre, quando digo sempre, sempre é uma palavra forte, mas tem sido em larga escala positivo, digo. Claro, senão não estaríamos aqui, isso é sem dúvida. Mas a questão da transformação é muito mais do que construção de grandes edifícios e de grandes espaços, que já é o que nós estamos habituados na questão da transformação do território, temos que ver sempre botão. Mas tem resistido? Sim, a Sensolos tem crescido uma dinâmica de boas práticas, em que o Bom Sons cresceu e as pessoas cresceram com ele. A equipa teve que aprender, teve que saber fazer e essas práticas enraizadas na comunidade depois transparecem nas dinâmicas anuais da programação. Portanto, a qualidade estética, o aprofundamento, a coerência, os efeitos da programação regular existem de uma forma muito mais intensa. Depois, temos outra dimensão, que é a questão da escola, em que, de repente, uma escola que tinha muito pouca gente, muito poucos miúdos, há uns 4 anos, se não me engano, tinha para aí 12 crianças, neste momento tem 4 vezes mais, temos mais professores, temos um projeto escolar específico. O que interessa é, no fundo, dar às pessoas a capacidade de fazer, de concretizar, criar referências e lugares de pesquisa e capacidade de comunicação. A partir daí, esta ideia da cultura como uma base de tudo, começa a transferir-se para outros projetos. Agora estamos na lógica do lar-aldeia e, assim, progressivamente, estamos a atingir as várias dinâmicas essenciais para um projeto cultural como este e que, no fundo, transfere-se para o desporto, para o turismo, para a cultura, para a educação, para as várias dimensões que estamos que são essenciais numa aldeia. Como uma ideia de micro-sociedade. Certo, certo, certo. E faz todo sentido. E esse coração que transparece nesses princípios, que transparece nesses princípios e nessa ideia, transparece nessa ideia e é aplicado nesses princípios, com base nesses princípios, peço tudo, mas também é aplicado à escolha do cartaz e dos artistas. Eu digo isto porque conheço talvez metade do cartaz e são pessoas amorosas, portanto... Claro, nós somos voluntários no projeto, porque estamos assim, assim o decidimos para contribuir para a nossa aldeia, é essa a nossa missão também. Portanto, eu sou voluntário e quero que esse meu trabalho voluntário se reflita de alguma forma na aldeia e não estou aqui para grandes dramas, portanto, isto tem que ser fácil. Fácil no sentido relacional, portanto, tem que ser pessoas que percebem o projeto, que tiram partido dele e que o respeitam. Portanto, isso é essencial, portanto, ser boa pessoa, seja lá isso o que for. Não, mas pessoas que percebem onde estão é muito importante. Mas digo também na escolha, na vossa escolha do programa. Sim, sim, é isso. Eu estou só falando do cartaz, não é? Do cartaz, portanto. São pessoas que... Por parte integrante de logística, já entendi que sim. Não, não, mas o cartaz, portanto, os artistas, são realmente boas pessoas, no sentido em que vão, pelo menos vão tirar partido, o bom partido do projeto, vão percebê-lo e vão levá-lo para o palco e vão fazer o melhor que podem fazer em palco e vão fazer com que não seja o seu concerto, é o concerto daquele artista, no bons sons. Portanto, é sempre especial. Fora já, essas dinâmicas mais das parcerias que estamos já a provocar no próprio desenho. E a vossa abertura aos estrangeiros, imagino que seja total, mas têm tido estrangeiros no festival? Porque há muitos festivais que têm estrangeiros e mesmo tendo cartazes... Há muitos festivais portugueses, têm muitos estrangeiros, evidentemente, porque têm cartazes também com artistas internacionais e há pessoas que vêm a Portugal vê-los. No caso de um festival com música portuguesa, exclusivamente, eu não tenho nenhuma ideia específica acerca da tipologia do público, mas com essa ideia de crescimento, imagino que atraia mais estrangeiros, correto? Temos um público maioritariamente nacional, global, de todos os pontos do país, mas nacional. Mas estamos a caminhar gradualmente para atrair outros públicos. Estamos muito, de uma forma tímida, também a investir na comunicação internacional e sentimos que quem vem gosta muito. Até temos uma proposta que eu não gosto que seja muito vista como tal, mas é de alguma forma exótica, uma aldeia, a experiência de uma cultura de uma forma diferente. E também a música portuguesa está a conquistar algum território internacional, pelo menos panomelómanos, que querem perceber o que é que se passa aqui, neste território tão pequeno e com uma produção tão intensa e tão rica. Portanto, sentimos que gradualmente vem um, traz o amigo, e já há uma porcentagem, que eu não sei dizer qual é que é, mas tem de Espanha, França, portanto, os vizinhos de Inglaterra são, sem dúvida, os estrangeiros que vêm mais aos bons sons, apesar de nem ser residual, claro. Certo, certo, mas eu digo isto porque é importante que esteja inserido no mundo, que está, não é? Mas é importante a ligação com o mundo, neste momento, muito pequenino, não é? Portanto, nós estamos todos em todo lado e também é importante porque trazem sempre algum dinheiro, não é? Portanto, alguma capacidade económica para se estar a gastar e para se estar a trazer dinheiro para... Como faz Lisboa, com outra escala, digamos assim mesmo, imaginamos, eu sou de Lisboa, Lisboa, obviamente, é a questão que tem, pronto, mas estou a dizer, obviamente, são escalas diferentes, mas é sempre importante haver algum fluxo nesse sentido, digo eu. Sim, mas também, muito para... Sendo nós uma plataforma de música portuguesa e que já conquistou um território de alguma forma, é preciso conquistar outra... uma marca diferente, não é? Portanto, e estamos a tentar atrair outros agentes, sejam eles jornalistas, sejam eles programadores, a virem aos bons sons, a verem a música a acontecer no seu lugar natural. Claro, certo. O seu público e perceber os concertos no seu máximo, no seu expoente, perceber a diversidade, perceber o colorido que isto tem e depois perceber que... e abrir em caminhos também para que ela tenha um escoamento e que não se desfixie, porque a quantidade e qualidade é fantástico, mas tem de se criar espaço depois para ela continuar a acontecer e a evoluir. Portanto, essa dimensão internacional do bons sons, não só por questões económicas e por uma questão também de divulgação da cultura e de troca, não é? Tem esta visão também de como é que nós, como plataforma, também podemos apoiar a cultura nacional a criar outros territórios internacionais. E há uma coisa no cartaz que eu aprecio, que é que tenham ainda... que peguem em nomes históricos portugueses. É importante manter isso. É sempre... Ótimo ter novas vozes, aliás, eu... como estávamos aqui a conversar um bocadinho em off, eu próprio apresentei um programa durante vários anos em que apresentava novos nomes da música portuguesa, alguns deles neste cartaz, mas... mas é muito bom pegar num Júlio Pereira, digamos assim, porque há... há aqui um cruzamento de públicos em que talvez não conheçam o Júlio Pereira além da imagem pública que ele deixou, pelo menos nas 80 e 90, talvez. tem um trabalho muito mais rico, que é importante mostrar, digamos assim. É essencial. Mas que não passa... Também é a música contemporânea, porque nós vemos música contemporânea como aquela música que acontece hoje, que vive deste território, dessas influências, de crises políticas, ou não, de efemérides... Ah, de todo, não digo de todo que seja um artista do passado, atenção. Sim, sim. E então é... mas é uma descoberta, portanto, quando falamos de descoberta não é só as revelações, nós descobrimos também os consagrados, porque às vezes, estamos habituados, é quase como aquele monumento que há na tua cidade, que tu sabes que lá está e tu não que lá puxeste os pés. É verdade. E então nós tratamos às vezes os consagrados dessa forma, eles são um bastião e depois, se por gás eles aparecem, pomos um posto no Facebook, muito triste, mas esquecemos de... de partilhar, de viver isso, porque está tanto como garantido que parece que é eterno. E então aqui o Bonchons faz esta fusão, trabalha... ao menos não é... talvez não seja fusão, mas esta... criar um território fértil para todos e que realmente consiga perceber também esta diversidade internacional e o Julio Pereira é uma referência para muitos outros que já estiveram cá, que estão. Portanto, é uma força viva que tem um lastro enorme, que acompanhou a história, já não tão recente, mas a importantíssima cultural e política de Portugal e que se tem reinventado e que tem conquistado novos territórios. Portanto, é essencial que um futebol como este também consiga dignificar este trabalho. Eu poderia fazê-lo, mas vou-te deixar fazê-lo a ti, que é, para finalizar, porque é que as pessoas deveriam vir ao Bonchons? Que ainda por cima há uma superposição com uma série de festivais neste período, ainda por cima, com públicos muito distintos, é engraçado, mas porque é que haveriam de vir ao Bonchons? Sobre as superposições, não sei de nada, acho que só há mesmo Bonchons neste fim de semana. Não, que para ti é claro. Não, mas para outros públicos há outras coisas. Não me estou a lembrar de nada neste momento, que seja realmente significativo. Não, mas que bata com o meu público não concordo, para cá. Sim, sim. Não, estou a brincar. Eu acho que é... Significativo. Não, estava mesmo a brincar, como é óbvio, há espaço para muita coisa, para muita diversidade. O que evidentemente que há, é tanto que está à mostra, não é? Sim. O que é... Eu acho que é muito... Nós falamos muitas vezes que queremos mudar o mundo e que não se faz nada e que temos uma visão muito preguiçosa até na forma como reivindicamos as coisas. O Bonchons não só promete-se um momento de entretenimento, de lazer, de festa, de celebração, que está garantido, mas também é um projeto de pensamento, transformação, um projeto cultural que é consequente no trabalho que está a fazer. e se não formos nós a apoiar isso, essa diferença e não percebemos que uma comunidade está a dar tudo o que tem e se não conseguimos perceber que é, que também nós temos que dar e apoiar, porque senão um dia mais tarde não há bons sons, não há aquilo e dizemos ai, acabam com tudo. Portanto, nós como consumidores mantemos essa obrigação. Absolutamente. É uma coisa que eu farto de dizer, desculpa, de estar a interromper, eu estou farto de pedir desculpa porque também estou muito cansado, por isso é que estou pedindo desculpa, não se deve. Mas é verdade, há uma coisa em Portugal que as pessoas têm de criar hábitos de consumo cultural. É muito importante e é importante que haja eventos como este e que as pessoas possam dizer, ok, tenho aqui esta coisa onde vou gastar dinheiro e se calhar tenho que comprar o disco do meu artista não é por ser fácil e não deixo para amanhã em vez de beberem um coquetel deem 10 euros pelo disco do vosso artista. A sério, pela música que gostam é importante, são coisas que têm um investimento muito grande e que é importante que as pessoas apoiem, os outros países fazem também têm a ver com certa capacidade económica mas também têm a ver com uma instrução e uma educação cultural. Gastem dinheiro, vão aos concertos, comprem mercadoria, merchandise, como se diz normalmente, mas t-shirts, canecas, façam o que quiserem mas é muito importante haver este investimento. Mas, por favor, continue assim. Não, é isso que está a dizer agora, não é gastar, é investir, é investir em nós de alguma forma. Mas aqui a questão é, nem sequer, mesmo fora essa dimensão mais profunda de apoiar um projeto que tem transformação, que está a criar pistas de desenvolvimento local, é também uma troca direta porque temos, são mais de 50 concertos, com mais de 50 bandas porque muitas de elas estão a fazer parcerias, com uma experiência global com outro tipo de propostas e tudo isto a este momento a 45 euros. Portanto, isto não dá sequer 50 cêntimos por proposta cultural. Portanto, é muito interessante e depois é uma possibilidade de encontro e de, é mesmo um misto de férias e de transformação, de férias que nos transformam de alguma forma e que criam um sentido que saímos daqui revigorados e a querer mudar também o nosso mundo porque isso é muito importante. E eu só tenho ouvido dizer bem, toda a gente me diz bem, das pessoas que vieram, portanto, fui muito feliz em Sem Solos. Pronto, isto foi uma coisa que aconteceu ainda há bocadinho. Portanto, mandaram uma mensagem, olha, então estou em Sem Solos. Fico muito feliz aí. O ano passado fui com o Bebé e adorei. Pronto. É uma história de felicidade, mais do que isto não podemos prometer. Ótimo, excelente, obrigadíssimo isto. Foi muito mais tempo que eu depois também não calo. Legenda Adriana Zanotto